Família IPG2, graça e paz do Senhor Jesus, nosso bendito Salvador diante de quem nós nos encontramos para tributar a Ele toda honra, glória e louvor por todas as gerações. Que tempo maravilhoso, que oportunidade incrível Deus nos dá de retornar a esta casa de oração, neste lugar onde o povo de Deus tem se reunido para cantar louvores a Deus, invocar o santo nome do Senhor e ouvir a leitura da palavra bendita do Senhor e a exposição da mesma. É Tia Merita que está lá atrás, Tia Merita? Que maravilha, Tia Merita. Eu sei que já a vi em outros momentos, louvado seja Deus, mas hoje com essa lupa aqui eu consigo discernir perfeitamente. Bendito seja Deus, que coisa boa ver a Tia Merita, que mulher preciosa, irmã querida, coisa boa. Queridos, nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Josué, capítulo 21, livro de Josué, capítulo 21. Tema da nossa mensagem nessa noite é Deus cumpriu a promessa. Deus cumpriu a promessa. Deus cumpriu a promessa. Quando nós iniciamos a exposição desse livro, uma coisa que nós falamos, uma das verdades acerca de Deus deste livro é que Deus é fiel. E este capítulo, ele vai agora falar da doação das demais tribos que elas haveriam de fazer à tribo de Levi, doando cidades para essa tribo, um total de 48 cidades. Das 48 cidades, conforme nós dizemos semana passada, seis cidades seriam destinadas a ser chamadas, aquilo que a Bíblia relata aqui, de cidades refúgio. Então são 48 cidades destinadas à tribo de Levi, destas 48, seis, para esta finalidade bastante específica. Eu vou ler com você do verso 1 até o verso de número 8, e depois eu vou dar um salto para o final do capítulo, versículo 41 ao 45. Deus cumpriu a sua promessa. Com a sua Bíblia aberta, um exemplar como a minha, quem sabe, em papel, mas também no seu smartphone, eu convido você a que você me acompanhe na leitura do texto, que inicia dizendo assim, Então, se chegaram as cabeças dos pais dos levitas a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel. E falaram-lhes em Siló, na terra de Canaã, dizendo, O Senhor ordenou por intermédio de Moisés, que se nos dessem cidades para habitar, e os seus arredores para os nossos animais. E os filhos de Israel deram aos levitas, da sua herança, segundo o mandato do Senhor, estas cidades e os seus arredores. Caiu a sorte pelas famílias dos coatitas, ou dos coatitas, caiu a sorte pelas famílias dos coatitas. Assim, os filhos de Arão, o sacerdote, que era dos levitas, tiveram, por sorte, da tribo de Judá, da tribo de Simeão, da tribo de Benjamim, treze cidades. Os outros filhos de coat, tiveram, por sorte, das famílias da tribo de Efraim, da tribo de Dan, e da meia tribo de Manassés, dez cidades. Os filhos de Gerson, tiveram, por sorte, das famílias da tribo de Isaacar, da tribo de Azé, da tribo de Naftali, e da meia tribo de Manassés, em Bazã, treze cidades. Os filhos de Merari tiveram, por sorte, segundo as suas famílias, da tribo de Rubem, da tribo de Gade, da tribo de Zebulon, doze cidades. Deram os filhos de Israel aos levitas, estas cidades, e os seus arredores, por sorte, como o Senhor ordenara, por intermédio de Moisés. Versículo 41 ao 45, diz assim, As cidades, pois, dos levitas, no meio da herança dos filhos de Israel, foram, ao todo, quarenta e oito cidades com os seus arredores, cada uma das quais com os seus arredores em torno de si. Assim foi com todas estas cidades. Desta maneira, deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso em redor, segundo tudo quanto jurara a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. Todos eles, o Senhor lhes entregou nas mãos. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Deus cumpriu a sua promessa. Eu quero convidar você a fechar os olhos, uma vez mais, para falarmos com Deus. Deus, Deus bendito, Deus eterno, nosso Pai amado, nós nos curvamos diante de Ti em adoração e súplica, pedindo-te, ó Deus, que o Senhor nos seja propício nessa noite. Falando ao nosso coração. Nós cantamos aqui que nós queremos ouvir a Tua voz. E não só queremos, mas necessitamos ouvir a Tua voz. Fale, portanto, ao coração da noiva do Senhor Jesus Cristo aqui nessa noite. Que o Senhor Jesus Cristo, aquele que venceu a morte, que está sentado à direita do Senhor nosso Deus, seja glorificado pela igreja nessa noite a ouvir a Tua voz. Que o Teu Espírito, o Espírito que nos deu essa palavra infalível, inerrante, poderosa, essa palavra que endireita, que transforma o homem, esta lei que é perfeita e que restaura a alma, possa trabalhar o coração de cada um de nós nessa noite. Ô Pai, me sustenta aqui na exposição da Tua palavra, neste labor tão sublime e nobre. Sustente este vaso de barro, Senhor, dando-me a bênção de comunicar as verdades eternas à Tua igreja para que ela cresça na graça e no conhecimento do nosso amado Salvador, Jesus Cristo, no nome de quem nós oramos. Amém. De quatro em quatro anos, nós temos um movimento no nosso país no que diz respeito à questão da política do nosso país. e a mobilização e a apresentação de projetos e, juntamente com o discurso para persuadir, o discurso para persuadir o cidadão brasileiro, vem no bojo do discurso, indiferente de quem quer que seja, de partido que seja, do que representa, não é essa a questão, eu só estou pegando o cerne, vem no bojo do discurso, promessas, promessas. E se o candidato, com aquele projeto mais macro e com as promessas nesse pacote, é eleito e com ele nós temos expectativas que foram alimentadas no que diz respeito àquele projeto de governo, quando chega lá, na maioria dos casos, ou em boa parte dos casos, ele não tem como cumprir aquilo. Porque há uma medida de forças políticas de poder, de pessoas, de partidos que puxam para o lado e outros puxam para o outro, e diante das vaidades relacionadas ao poder, aquelas promessas que foram feitas, elas vão ficando distante de nós e às vezes, pode acontecer, necessariamente não pode acontecer, que a situação vai colapsando. E você vai ficando cético diante daquilo e como se não bastasse esse jogo e essa força relacionada ao poder que revela as vaidades, tem também a fragilidade de quem fez as promessas por não ser ele uma pessoa imutável e por não ser ele uma pessoa totalmente fiel em seu ser, ele então não cumpre aquilo e não tem condição de levar aquilo adiante. Porque ele não é maior do que todos dentro dos poderes. Embora representando e estando revestido de um grande poder para governar, entretanto ele não é maior do que todos. Há essas forças, há pessoas do mesmo tamanho e portanto se tentar fazer o que se prometeu fazer, tantas vezes a corda acaba ruindo e fica então inviável, impossibilitado de cumprir. O nosso Deus não é assim. O nosso Deus quando fez a promessa, ele não tinha ninguém mais acima dele. Ele jurou pelo seu próprio nome que iria cumprir, cumprir o que prometeu. É verdade que tem pessoas iguais a ele, do lado dele. Mas essas pessoas que são as pessoas da trindade, são uma pessoa só com ele. Não há o medir de forças. Não há vaidade. As pessoas da trindade atuam na história para que a promessa do Deus fiel, poderoso e imutável possam se cumprir. Bendito seja Deus. E esse texto que nós lemos dentro de um grande bloco de divisão de terras que começa lá no capítulo 13 e vem até o capítulo 19 e o capítulo 20 e 21. Embora não fala de divisão mais de terras, mas da distribuição das cidades para essa tribo específica. E neste grande bloco, capítulo 13 ao capítulo 19, o que a gente vê é essa verdade. O cumprimento da promessa que contempla todo o seu povo de Israel. Magnífico. É isso que a gente tem nesse grande bloco. Porém, este grande bloco que tem início lá no capítulo 13, é interessante essas observações. Uma das coisas boas de fazer uma exposição de um livro inteiro é que a gente vai compreendendo melhor a história da redenção. Então, nesse grande bloco que tem início no capítulo 13, a primeira tribo a receber a sua parte é a tribo de Judá. É curioso isso. A primeira tribo começa a divisão das terras com a tribo de Judá, tribo da qual haveria de vir o rei. Olha que coisa interessante. Começa com a tribo que recebe a sua primeira herança, a sua primeira parte, uma tribo cujo principal propósito na redenção é governo, é reino. Começa com o Judá. Depois vem as demais tribos e termina com essa última tribo, digo novamente, embora ela não esteja recebendo uma porção de terra, mas ela está recebendo cidade nesse projeto redentivo mais macro de instalação do reino de Deus na terra de Canaã. Termina com essa tribo, cujo papel da tribo de Levi, nesse grande bloco, é o serviço. A missão de Levi é servir. Começa com a tribo de Judá, cujo principal teor é governo, reino. Viro Messias, o Senhor Jesus Cristo, como de fato veio. Mas termina com Levi, que é uma tribo cuja tônica na história e no meio do povo de Israel é o serviço. O serviço de culto a Deus e o serviço ao povo de Deus. Numa dedicação exclusiva. Não é bonito de ver isso? Esse grande bloco começando com a tribo que fala de reino e fechando com a tribo que fala de serviço. E aqui a gente tem muito para aprender. O interessante é que metaforicamente falando, cada tribo que vai recebendo o seu pedaço de terra, a sua porção como herança de Deus prometida aos patriarcas, é como que um facho de luz. Um facho de luz para apontar para uma realidade maior. Então, cada vez que Josué faz o sorteio juntamente com o sacerdote, o sumo sacerdote, e as lideranças constituídas, os anciãos, neste caso, cada vez que uma tribo recebe a sua porção, é como que um facho de luz apontando para uma realidade maior. para algo sublime, para que o povo não se esquecesse. Então, recebe-se, é mencionado o nome, é essa porção de terra, são essas cidades, são essas aldeias, esse é o território, essa é a fronteira, e assim, lança luz para uma realidade maior. E qual é essa realidade maior? É o próprio Deus. Deus é fiel. De sorte que, quando nós terminamos a leitura deste capítulo, e de um modo bastante particular, nos versículos 43 a 45, aqui tem o cerne de tudo isso que eu estou falando com vocês. Então, aquelas luzes de Judá, das demais tribos, pequenas, apontavam para essa realidade, e quando chega aqui, então, o Espírito Santo usou o seu servo para dizer, desta maneira, deu o Senhor a Israel, toda a terra que jurara a seus pais. Todos aqueles fachos de luzes pequenas, ou pequenos, apontavam para a pessoa de Deus, que é, que é quem vem cozendo, costurando os retalhos da história, para fazer essa coisa bonita, e fazer tudo dar certo, e sobretudo, fazer com que o seu povo percebesse a sua fidelidade, a sua grandeza. Nesse texto que nós lemos, eu li os primeiros versos, verso 1 até o 8, depois o finalzinho, eu li assim, para mim, falar da divisão desse texto, para facilitar o seu estudo das escrituras, especialmente, nesse grande bloco, à medida que você vai avançando e vai percebendo e assimilando essas verdades. então, o primeiro bloco que vai do verso 1 ao verso 8 é a visão geral, a visão geral dessa reivindicação parecida com Caleb, parecida com dois outros personagens que nós já vimos, que reivindicam aquilo que Deus tinha estabelecido e prometido em sua palavra. Então, agora, a tribo de Levi fala assim, olha, como o Senhor ordenou Moisés, agora está na hora também de recebermos as cidades onde nós vamos habitar, e em torno dessas cidades tem que ter pastagens para que as nossas ovelhas, os nossos gados estejam ali. Nós não temos terra porque a porção deste povo era, ou dessa tribo era o Senhor, mas Deus tinha dito que para a habitação delas, essas cidades seriam doadas, espalhadas por todo o território de Israel nas demais tribos, nas que ficaram antes do Jordão e naquelas pós-Jordão. Então, o primeiro bloco ele dá essa visão geral, fazendo a menção de três famílias, de três ramificações de famílias que procedem de Levi, Quat, Gerson e Merari. Essas três famílias que procedem dessa tribo, embora Quat ele é o segundo filho, o primogênito é Gerson, entretanto, é da família dos Quatitas que vem os sumos sacerdotes. E é interessante que as três tribos que vão destinar cidades para essa ramificação, dessa família são constituídas geograficamente próximo da cidade do grande rei onde haveria de ser construído o templo para adoração. Estes homens, então, dessa linhagem de modo particular dos quais procedem, os sumos sacerdotes haveriam de ficar mais próximos de Jerusalém. os outros, no caso, o primogênito que assume aqui nessa configuração, porque Deus tem essa mania, esse jeito de Deus agir não é como o nosso jeito, não é o primogênito que assume a dianteira aqui, mas todos eles com finalidades importantes nessa configuração mais macro de edificação, de unificação do povo de Deus. Primeiro bloco. Segundo bloco vai do versículo 9 até o 26. Então, ele vai falar das cidades, então, agora ele vai pormenorizar as cidades que serão doadas à família de Quat. Então, ele vai do versículo 9 ao 26. O terceiro bloco as cidades destinadas à família de Gerson. Aí ele detalha essas cidades de acordo com cada tribo e a doação que as tribos estão fazendo para ter uma somatória de 48 cidades. Depois, o quarto bloco, versículo 34 a 40 as cidades destinadas à família de Merari. Da mesma forma, considerando. Então, são os detalhes que eu não li com vocês que estou dando para você para você depois perceber esses blocos e em cada final de bloco fala assim, o total das cidades eram isto. E depois, o quinto bloco, a razão pela qual Israel recebeu a terra. A razão pela qual Israel recebeu a terra. e aqui a gente já tem algumas aplicações então, depois de apresentar essa divisão natural do texto. Qual é a aplicação? É que a presença da tribo de Levi entre todas as demais tribos ressalta algumas importâncias e nós precisamos nos ater a isso. A primeira coisa por que que ela será espalhada por todas as demais tribos todas as demais tribos terão essa representatividade dos membros da tribo de Levi é para que se estabeleça a importância da unificação de um povo. É a unificação de um povo. É a coesão de um povo. É a unidade de um povo. Mas mais do que a unidade de estabelecer a unidade do povo de Deus tem a unificação do culto, da adoração. não podiam a tribo pensar diferente da outra no que diz respeito à adoração. As pessoas não podiam fazer o que elas achavam que deviam fazer, o que elas sentiam que deviam fazer. E as tribos e a tribo que recebeu as instruções no que diz respeito ao culto é a tribo de Levi. Por isso a representação em todas as tribos. Para que não acontecesse uma anarquia de culto. Chegava na tribo de Judá o culto é de um jeito. é do jeito que eu penso é do jeito que eu acho é de acordo com a minha criatividade não funciona assim. Tem princípios que são elementares e negociáveis e tem também a unificação do ensino. Esses homens da família de Quat de Gerson e de Merari eles fariam algo maravilhoso nessa unificação a saber ensinar todas as tribos a mesma coisa. a mesma lei as mesmas verdades acerca de Deus do caráter de Deus da história de Deus com seu povo dos feitos de Deus todos eles fariam a mesma coisa unificação do povo unificação da adoração unificação do ensino os levitas então pertencentes a tribo de Levi eles seriam a instrumentos de edificação para promover a edificação de todo o povo de Israel todo o povo de Israel receberia a mesma instrução magnífico isso é magnífico é Deus pensando em tudo é Deus estabelecendo o jeito como ele quer que as coisas sejam executadas agora o que nós temos mais a aprender com isso que são agora aplicações de modo mais direto para nós o que nós precisamos perceber é que por algum tempo esse lugar onde eles compareceram para fazer essa reivindicação falaram-lhes em Siló Siló por muito tempo seria o centro da adoração o centro da adoração dentro daquela configuração que anualmente o povo concorria para este lugar para apresentar o seu sacrifício a Deus então havia um lugar comum para o culto de todo Israel num determinado momento do ano lugar para o qual todas as famílias de todas as tribos deveriam se dirigir se dirigir para prestar culto em ocasiões especiais durante o ano para que fosse edificado para que comparecesse coletivamente e pudesse adorar a Deus não ficaria lacuna não ficaria espaço durante esse período dos meses em que o povo se prepararia para ir adorar neste centro de adoração neste lugar específico o povo durante o ano não ficaria sem instrução o povo não ficaria sem o conhecimento de Deus o povo não deixaria de adorar a Deus nas suas tribos ainda que não fosse nessa configuração maior de todo o pacote de todos os princípios mas ali estariam homens comprometidos separados para uma dedicação integral e exclusiva para servir a Deus e servir também o povo de Deus e aí como que a gente transpõe este princípio para a igreja para o Israel de Deus hoje um grande princípio aqui aparece a família IPG2 a família IPG2 ela tem um lugar para comparecer para prestar culto solene um lugar que tem que tem número que é 30 barra 32 acertei? acertei tem CEP tem um lugar tem um espaço físico tem essa essa nave tem esse prédio com essa acústica aqui a família IPG2 você é recebido como membro e você descobre este lugar e você vem para o culto de adoração a igreja local se reunindo nós temos esse essa marca todavia a passagem aqui ela lança luz num princípio para um princípio grande da dinâmica da igreja na sua história que a importância da igreja se reunir também semanalmente a importância da igreja que está espalhada pelo DF a que compõe a família IPG2 na sua dinâmica semanal no seu culto doméstico ou na criação de grupos de comunhão ela possa durante a semana fechar as lacunas não deixar brecha e promover o mesmo ensino participar de adoração em grupos menores para que todo povo unificado possa crescer em conhecimento na graça de Deus e no conhecimento de Jesus o ideal o ideal é que nesse espalhar pela cidade inteira ou pelas demais cidades do DF a liderança formal da igreja assuma durante a semana esses pequenos encontros aqui ali e acolá mas nada cria obstáculo com aval da liderança formal de que líderes naturais preparados possam desenvolver e promover a edificação da família IPG2 sabe por quê? porque todos nós hoje somos sacerdócio real hoje este ministério não recai sobre uma única tribo uma exclusiva tribo não todos aqueles alcançados com o evangelho de Jesus tem a missão e portanto pode depois de um preparo de conhecimento bíblico promover o crescimento dos seus irmãos o crescimento uns dos outros meus irmãos a pandemia a pandemia chegou e nós precisamos repensar a luz da bíblia o jeito de ser igreja o jeito de ser igreja durante a semana durante o dia este espaço é maravilhoso eu amo eu amo voltar aqui no domingo domingo de manhã vir domingo à noite comparecer quarta-feira nos nossos trabalhos oficiais durante a semana é maravilhoso mas a igreja não pode ficar satisfeita com esses horários a igreja precisa no seu dia a dia na sua semana desenvolver a sua dinâmica de promover edificação adoração comunhão talvez seja por isso que os nossos laços relacionais estão bastante fragilizados porque nos vemos a maioria de nós uma vez por semana e com esse negócio de máscara a gente nem sabe quem é quem mais você sabe o nome da pessoa que está do seu lado a Valdir sabe não é Valdir nós nem ao menos mais no nosso culto abraçar você já sabe já tem muito tempo que a gente não se abraça que a gente não se beija mas a gente chega a gente nem pergunta o nome da pessoa do lado quem é você posso orar por você antes do culto a gente não faz isso a gente já tem o nosso grupo ou as pessoas com as quais a gente já tem desenvolvido um relacionamento em razão de que quando chegamos às vezes chegamos juntos mas a gente não se conhece então durante a semana é preciso esse movimento da igreja no cumprimento das suas tarefas agora homens e mulheres podem nessa dinâmica do reino de Deus numa amplitude maior cumprir tudo isso e veja veja que o antigo testamento já lançava luz nisso embora essa tribo seria como de fato foi separada mas há um momento que Deus fala que o povo dele seria nação santa sacerdócio real todo Israel e depois isso ganha aplicabilidade direta com a vinda do Senhor Jesus Cristo com a igreja veja então escute o que diz o antigo testamento em êxodo 19 5 e 6 diz assim agora pois se diligentemente ouvires a minha voz e guardares a minha aliança então sereis a minha propriedade particular peculiar dentro de todos os povos porque toda a terra é minha vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa são estas as palavras que falarás aos filhos de Israel todo Israel uma nação santa uma nação de sacerdotes algo que apontava para uma realidade maior com a vinda de Cristo e veja só como Pedro se apropia dessa linguagem agora para falar da igreja capítulo 2 de Pedro versículo 9 e 10 ele diz assim vós porém sois raça eleita sacerdócio real nação santa povo de propriedade exclusiva de Deus a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz vós sim que antes não eras povo mas agora sois povo de Deus que não tinhas alcançado misericórdia mas agora alcançastes misericórdia eu volto a dizer essa ideia da presença da igreja em todos os espaços da cidade é algo necessário no estabelecimento do reino é algo importante para o ensino e para a proclamação do evangelho isso é maravilhoso os cristãos eles então agora nessa nova dispensação com a vinda de Cristo com o estabelecimento do reino de Deus os cristãos devem permear toda a cidade toda a sociedade contemporânea não podemos diante do luxo do espaço que temos nos acomodarmos e acharmos que estarmos aqui basta é bom estarmos aqui é necessário estar aqui é importante no culto solente que estejamos juntos mas nós podemos avançar um pouco mais no nosso dia a dia essa tem sido uma visão que nós temos tido para a nossa igreja nós queremos em tempo oportuno com a graça de Deus estabelecer a criação de novos grupos para que semanalmente onde você está morando mais distante do Guará você tenha crente para estar com você crente para alimentar sua alma crente que você vai alimentar a alma deles com a leitura com a exposição da palavra com o ensino com a comunhão e isso vai desaguar em evangelização as virtudes de Deus serão proclamadas pelas famílias inteiras da IPG2 e todos saberão que o Senhor é Deus porque todos agora somos discípulos de Cristo todos pertencemos ao Senhor Jesus Cristo o que a gente aprende com isso tudo nesse pacote desse grande bloco do capítulo 21 duas grandes aplicações além dessas que eu já mencionei esse texto o próprio fato da gente ler e ter conhecimento dos detalhes históricos dessas informações históricas esse texto enseja diversas aplicações e diante das muitas eu ainda preciso destacar duas 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 aplicações muito importantes são elas numa sociedade irmãos numa sociedade egoísta numa sociedade afeita a ser servida Deus chama a igreja envia a igreja para servir Deus separou a tribo de Levi e enviou a tribo de Levi para todos os territórios de Israel com uma única finalidade não receber mas se doar servir ao povo de Israel a igreja não é chamada para viver da mesma forma que vive a sociedade contemporânea só querendo receber só querendo ser servida a igreja enviada ao mundo para servir a palavra igreja é chamada para fora Deus chama a igreja do mundo Deus tira a igreja de um sistema do mundo mas depois que Deus redime a igreja ele envia a igreja para a igreja servir ao mundo você não pode se contentar e achar bom demais ficar só recebendo o que você tem recebido é para você repartir com outras pessoas esse capricho nosso fruto desse espírito contemporâneo não combina com o ensino da escritura não combina um povo que esteja disposto a se doar e a servir aqueles que tem reais necessidades mas em segundo lugar numa sociedade materialista agora mudando numa sociedade que quer ser servida mas numa sociedade materialista gananciosa que é afeita ao acúmulo Deus chama o seu povo para doar generosamente Deus chama o seu povo para doar generosamente veja só o princípio que está no texto as demais tribos receberam o seu quinhão fartamente abundantemente um pedaço de terra grande mas agora essas tribos que receberam elas deviam repartir com a tribo de Levi dando cidades para que eles pudessem morar qual o princípio aqui? nós recebemos de Deus e nós temos por obrigação a partir do princípio bíblico sermos generosos e doarmos para aqueles que necessitam irmãos e minhas irmãs a igreja é uma organização enquanto organização estrutura isso aqui pagar a conta de luz do ar condicionado das luzes que nós temos dos aparelhos que são utilizados é preciso que haja doação generosa dízimo oferta é preciso para manter a coisa em ordem limpinho cheiroso é preciso que tenha dinheiro doação de um povo que recebe de Deus nós chamamos isso de primícias de dízimos de ofertas enquanto organização precisa disso enquanto organismo organismo vivo a igreja age a igreja vai até gente como a gente gente que sofre gente que tem necessidade para acudir e repartir um pouco daquilo que Deus nos tem doado generosidade compaixão misericórdia quando a gente chega num dia como hoje escolhido pelo conselho da igreja para nos dirigirmos a congregação e dizer a congregação que nós temos um fato uma situação factível de uma família que precisa de doação Deus está chamando você para ser doador Deus está chamando você para ser generoso para revelar a bondade e a graça de Deus por meio dessa ação bondosa Deus chama o seu povo para doar Deus chama o seu povo para doar Deus chama o seu povo e envia o seu povo para servir mas Deus chama o seu povo e dar o seu povo bens dádivas recursos trabalho saúde e o povo que recebe é um povo generoso ele não fecha a mão para aquele que realmente tem necessidade quanta coisa bonita Deus cumpriu a sua promessa Deus cumpriu a sua promessa quando a gente olha para esses blocos para essas partes que eu falei com vocês cinco partes aí eu corro para a última parte Deus cumpriu a sua promessa três verdades maravilhosas sobre quem Deus é que sustenta essa verdade gloriosa na história a primeira é a fidelidade de Deus versículo 43 diz assim desta maneira Deus Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais e a possuíram e habitaram nela o que está sendo dito aqui Deus é fiel mais de cinco séculos Deus fez a promessa ao patriarca Abraão Abraão tombou no caminho morreu sem ver a promessa se cumprir mas carregou essa promessa essa promessa foi feita a Isaac essa promessa foi feita a Jacó essa promessa foi feita aos filhos de Jacó e depois o povo de Deus no Egito carrega essa promessa de Deus e quando é redimido caminha quarenta anos no deserto adentra a terra cerca de mais quinze anos e agora o povo está vindo vendo a fidelidade de Deus meus irmãos Deus é fiel mesmo quando os homens são infiéis Deus permanece fiel porque Deus não pode negar a si mesmo que maravilha como que os irmãos estão recebendo isso olhando para essa promessa feita olhando para o conteúdo da promessa qual é o conteúdo as terras de Canaã serão de vocês a destinação da terra da promessa aos patriarcas o fundamento da promessa é o juramento de Deus Deus fez um juramento jurou pelo seu próprio nome essas terras serão de vocês Deus é fiel o Deus da igreja é fiel e nenhuma das suas promessas cai no esquecimento nenhuma nenhuma delas em segundo lugar nós vemos aqui esse Deus que cumpre a promessa o poder desse Deus sobre esse Deus a primeira é a fidelidade de Deus o segundo é o poder de Deus olha o versículo 44 o Senhor lhes deu repouso em redor segundo tudo quanto juraram a seus pais nenhum preste atenção nisso aqui nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles a todos eles o Senhor lhes entregou nas mãos meus irmãos nós que já acompanhamos a exposição deste livro até aqui quantos obstáculos quantos povos hostis mais bem preparado que Israel mais bem armado que Israel duas coligações surgiram no caminho de Israel a coligação do sul e a coligação do norte de vários povos que se uniram para resistir Israel e sabe o que aconteceu Deus fez com que todos eles tombassem no meio do caminho eles tinham o poder bélico se é que nós podemos dizer assim diante de Israel eles tinham cavalos e carros de ferro Israel não tinha nada disso Israel a geração que recebeu essas terras é a geração que nasceu no deserto essa geração nunca foi treinada para a guerra e Deus deu a vitória os inimigos não puderam resistir o poder de Deus não é Israel não é a força de Israel não é a capacidade intelectual de Israel não é a estratégia de Israel é o poder de Deus se manifestando na história e fazendo cumprir o que ele prometeu ao seu povo Deus é poderoso irmãos Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos segundo o seu poder que opera em nós se Deus resolve fazer nada nem ninguém pode impedi-lo que maravilha em terceiro lugar a imutabilidade de Deus a fidelidade de Deus o poder de Deus e a imutabilidade de Deus versículo 45 diz assim nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara a casa de Israel tudo se cumpriu por quê? porque Deus é imutável Deus não aparece em rugas em Deus com o tempo não o tempo chega pra mim e pra você e com a chegada do tempo pra mim e pra você nosso físico sente Deus entretanto não tem cabelos brancos Deus não cai cabelos Deus não perde vigor Deus é imutável e porque é imutável ele cumpre a sua promessa nenhuma palavra caiu no esquecimento ah que grande Deus que grande Deus que maravilhoso Deus quem é o Deus da igreja quem é o Deus da igreja eu estou caminhando pra finalizar ele é aquele que prometeu quando os nossos pais caíram fazer com que viesse da mulher o descendente que iria esmagar a cabeça da serpente é esse Deus da igreja é esse Deus que na plenitude dos tempos ele enviou seu filho nascido de mulher nascido sob a lei para resgatar os que estavam debaixo da maldição da lei é esse Deus que cumpriu as promessas de Israel é esse é o nosso Deus é esse Deus que nos amou antes da fundação do mundo e enviou seu filho para morrer em nosso lugar esse é o nosso Deus quem é o nosso Deus ele é aquele que prometeu enviar o Espírito Santo quando o filho dele fosse assunto aos céus quando o filho dele foi assunto aos céus e assentou à direita do pai ele enviou o Espírito Santo sabe para quê? para você não ficar órfão neste mundo você não está sozinho neste mundo você que creu em Cristo você que recebeu o Evangelho de Cristo você está selado com o Espírito Santo da promessa você não está sozinho o Deus vivente habita em nós quem é esse Deus da igreja? ele é aquele ele é aquele que prometeu que vamos habitar um novo céu e uma nova terra ah no novo céu e na nova terra não existirá dor não existirá lágrimas não existirá injustiças não existirá pobreza não existirá as mazelas não existirá vaidades não existirá egoísmo não existirá essas coisas que fazem parte da nossa essência aqui nessa terra caída nessa terra enferma nessa terra doente Deus vai nos levar para habitar uma nova terra e um novo céu onde habita amor justiça permanentemente eternamente e nós estaremos diante dele esse é o nosso Deus a ele portanto toda honra glória em Cristo Jesus Deus cumpriu a sua promessa louvado seja Deus confie no Senhor se você está andando nesse mundo sozinho eu desafio você nessa noite volte para o Senhor porque ele é bom ele é perdoador ele vai acolher você e você vai experimentar um novo tempo você vai ter uma nova experiência na sua vida porque se Deus nos dá aquilo que nós necessitamos e aquilo que nós queremos que a nossa alma grita desejando ele nos dá ele nos dá alegria ele nos dá paz ele nos dá felicidade ele nos dá aquilo que nós mais necessitamos ele nos dá perdão em Cristo Jesus creia nele vote-se para ele receba o filho dele como salvador e você então terá uma nova vida e uma nova história Deus cumpriu a sua promessa eu quero convidar você a fechar os olhos e a fazer um momento de oração de confissão nós vamos nos aproximar da mesa da comunhão do banco do banco